O que é isso? O que é isso? Não, 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 não. Vamos lá. Esse chá ainda vem passando, Gabriel. Ae, mulher, restou. Não, subiu, subiu. Vamos lá pro Jardim. Sim, sim, sim. Cuidado o pé, né? Cuidado o pé. Cuidado o pé. Me subiu. Correio lá pra me subir, Gabriel. Obrigado. 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 Não deixe de verificar o timbre. Tenha uma velocidade para a casa. Obrigado. O que é isso? 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 O que é isso?